A maior, isso mesmo, a maior construtora da América Latina está chegando a São Leopoldo, a MRV Engenharia. E trazendo para você uma grande oportunidade de morar no que é seu, no bairro Santo André. Garanta já o seu AP de dois dormitórios em condomínio fechado e lazer completo com condições especiais de lançamento. Entrada parcelada, mensais menores que o aluguel e descontos que podem chegar até 27 mil reais pelo programa do governo. Ligue agora e agende uma visita ao decorado. MRV 4004-9000. Tchau.